Qual é o solfejo, vovô Anésio? Conta pro pessoal de casa. Ré, mi, rei, doci, sol, si, lá. Ré, mi, rei, doci, sol, lá. Sol, lá, sol, lá, sol, fa, sol, mi, re. Ré, ré, do, mi, rei, doci, lá. Lá, lá, lá. Peraí, não, não, não. Vamos ver se eles descobrem. Fala assim, ó. Qual é o solfejo do vovô Anésio? É, esse solfejo que eu fiz. É, ó. Qualquer música. Nossa senhora. A Cristina acabou de falar. Suzana. É Suzana. É Suzana? É. Opa, manda um abraço pra ela. Pode eu morrer. Suzana, na minha conta vai dar. Qual é o solfejo com vovô Anésio? Entra na nossa live pra você poder participar. No vovô Anésio faz solfejo todos os dias. E ele tem aqui muito conhecimento. Estamos esperando você na nossa live, hein? É, é. É, é. É ver Suzana. É o pé de cana. Renan da pinga com limão. Tchau, 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 tchau.